Olá, vim falar do curso Black Belt Lean Six Sigma na Voito. Atuo na área de gestão há quase 10 anos, utilizando conceitos e ferramentas do Lean Six Sigma. Porém, me faltava uma certificação na área. Só que eu precisava de uma instituição que me fornecesse aulas à distância, com qualidade e que fosse séria. Isso eu encontrei na Voito. Um excelente material, aulas muito bem elaboradas, muito bem filmadas, um material de qualidade e um instrutor com excelente capacidade técnica. Estou muito satisfeito com o curso da Voito e recomendo a você, que quer ampliar os seus visões e fazer parte desse time Lean Six Sigma.